Esse é o Brás desse 2 de dezembro, estamos aqui na rua João Deodoro, essa é a esquina com a rua Rodrigo dos Santos, olha a situação do Brás hoje, a rua Rodrigo dos Santos que está carregada, vou mostrar para vocês, essa é a rua João Deodoro e aqui à esquerda Rodrigo dos Santos, vou contar a feirinha aqui da Rodrigo dos Santos, travada, essa é a minha esquina com a rua João Deodoro, aqui à nossa frente o shopping e hotel total, e aqui a galera transitando, é muita gente, hoje está parado o trânsito, olha a situação, é isso aí galera, enfrentar o batente, enfrentar o trabalho que não dá fácil não. Aqui é a rua Rodrigo dos Santos e aqui é a rua João Deodoro, aqui é a calçada do shopping total, aqui o vermelho é o shopping VHT e olha, bem movimentado. E o que acontece, dia 8 de dezembro é onde tem o feriado aqui das cidades vizinhas de São Paulo, os municípios que fazem aniversário aqui vizinho de São Paulo. Então você imagine como será esse braço no dia 8 de dezembro, é um dia para riscar do mapa, pelo menos para quem depende do trânsito, para trafegar, para andar por aqui. Complicado hein, vai ser complicado. Rua João Deodoro, vamos ver a situação, e aqui vou subir na calçada, o shopping que nos permite uma vaga aqui em cima, mas eu não venho para trabalhar, vem só pegar um cliente, e a situação hoje, olha só, aqui é a calçada do shopping total, aqui, a rua João Deodoro, complicado hoje hein, um bom dia a todos, um abençoado segunda-feira a todos.